Passando com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com a fila de banco, aonde quer que a gente esteja, da importância que tem de praticarmos atividade que possa ajudar realmente o nosso ambiente. Que a gente possa respirar mais tranquilo, que a gente possa ter a certeza que o nosso ar ainda, ainda é puro. E quando chega na grande capital, como é São Paulo, a gente respira porque é obrigado. Mas o ar já não tem essa pureza que ainda tem, ainda, na nossa região. Mas que a gente não chore amanhã a falta de atitude hoje. Eu sempre digo que a gente só colhe aquilo que planta. Então que a gente toma essa consciência, com o princípio de vida, que a gente possa continuar unido com o mesmo propósito, que a gente possa continuar trabalhando e acreditando que nós podemos sim fazer cada dia um pouco mais. Todos os dias, quando eu saio de casa, quando eu vou encher em casa, que eu vou dormir, eu sempre acredito que ainda fiz pouco. E quando eu acordo, eu acredito que posso fazer muito mais. Eu faço isso todos os dias, eu não tenho preguiça. Quando eu saio de casa hoje era quatro e meia da manhã, porque já tinha um programa às seis horas da manhã na rádio, ainda não fui em casa, não sei, não tomei café, não jantei, mas não estou aqui reclamando de nada. E se me disser que ainda tem mais dez atividades, se for para produzir, se for para melhorar a nossa cidade, essa responsabilidade eu tenho. Eu tenho, porque eu acredito que essa cidade é muito mais importante do valor que a gente dá a ela. Eu acredito que ela tem muito mais valor, ela é muito mais bonita, ela é muito mais importante realmente do que a gente possa esperar. Eu acho que a gente acredite. Agora há pouco, eu estava conversando com dois grandes empresários que querem vir montar uma indústria em Caxias. E ele disse justamente isso, o quanto o nosso povo é acolhedor, o quanto a nossa cidade está organizada, vieram conhecer o Miran e saíram do Guarnaldo agora há pouco. E que amanhã vai sentar conosco para ver se a gente abre caminhos para essas empresas virem para Caxias para geração de emprego e renda. Não adianta só eu fazer obras, é necessário que o emprego possa ser gerado. E só se gera emprego não só através de prefeitura, mas também através dessa abertura de crédito para essas empresas virem estar lá em Caxias. Mas o que mais me alegrou foi que a pessoa, os dois empresários que aqui estão em Caxias, saíram daqui do Mirante e vai decidir que a cidade é importante para o Brasil, para o estado do Maranhão, para o Nordeste. E se eles que são de fora têm essa visão, o que nós que estamos aqui dentro? Que escolhemos a cidade para morar ou somos Caxias de coração de nascimento? Por que a gente não dá um pouquinho mais de valor? Por que a gente não trabalha um pouquinho mais unido? Por que a gente não planta muito mais? Por que a gente toma essa consciência? Eu digo isso porque lá na vida que eu moro em Caxias do Moro, muito antes de ser prefeito, eu sonhar que um dia Deus me daria essa oportunidade de gerenciar o município. Eu já reuni todas as casas, as vizinhas da minha, todas. E eu falo assim, não custa, cada um botar uma manilha no canteiro aqui lateral e cada um plantar aqui e cuidar da sua árvore. Se você passar no Rio Santo do Moro, todas as casas fizeram isso e as árvores já estão bem grandes. E isso é bom, porque além de, quer dizer, o sol está quente, a gente sabe que agora começa o período realmente que a Caxias começa a esquentar, se a gente realmente não plantar, se a gente não trabalhar o meio ambiente como um todo, não só nas árvores, o meio ambiente é como um todo, de forma geral. Se nós não cuidarmos do que a gente tem de importante, como o de Caxias, que é uma terra de águas cristalinas, de grandes poetas, da guerra da Baraiada, que aqui estamos, a gente vai viver só desse passado? Por que a gente não planta o nosso futuro? E o nosso futuro não depende só de mim. De acordo ter consciência, a minha parte eu procuro fazer todos os dias, como eu disse, eu sempre acordo achando que posso fazer mais. Mas eu tenho humildade para dizer que, como eu sempre digo, tenho humildade para pedir ajuda. E eu preciso da ajuda dos senhores e das senhoras. Nós precisamos de ajuda para a cidade de Caxias. Eu não falo politicamente, mas eu falo em termos de administração. A gente precisa cuidar mais da nossa cidade. A gente precisa trabalhar muito mais da nossa cidade. E sozinho não dá. É necessário que tenhamos a ajuda de todos, de todos. E vocês são peças importantes. Que Deus possa abençoá-los, conduzindo sempre no melhor caminho, dando novas ideias e dando oportunidade para que a gente possa realmente produzir e criar ou construir cada vez mais a Caxias que a gente deseja, a Caxias que a gente quer. Muito obrigado e boa noite. Agradecemos ao prefeito Fábio Gentil. E o nome do Fábio Gentil.